Fala galera, beleza? Jotinha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera 10 Eu estou aqui no Bedwars, hoje eu estou aqui com a Puk, na cama com a Puk Ih, é polêmico Olha aqui, eu tenho presente Ô louco, você tem um presente, Puk, você vai me dar Natal então, né? Ô louco Mas bom galera, vamos deixar seu like aí, que é muito importante Vamos compartilhar com todos os seus amigos e Puk Protege aí, mano, se vocês querem mais Bedwars aqui no canal, comenta aí Hashtag Bedwars, se vocês já deixaram o like, comenta hashtag like Se vocês querem um salve, comenta hashtag salve E se vocês foram novos aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho Ih, lembra de assistir o primeiro vídeo do dia, que foi de Liga X Influenza Se você não viu, está aparecendo o card aqui na tela E pessoal, eu quero fazer uma série assim, na cama, com tal pessoa e tal Vocês podem comentar, vocês vão marcar aí no card, tá? Tem aí o cardzinho que está aparecendo agora Com uma pesquisa para mostrar o próximo tema que vocês querem Ae Puk, você protege demais, velho Você estava pegando os itens lá E galera, segue lá no meu Instagram, mano Porque eu peguei um presente e ganhei uma bota rosa também, tá? Menina, isso tudo bom Mano, vê se agora você protege lá, tá? Tenta colocar bota rosa Não, não dá para não colocar não É triste, é triste Eu só queria ser style, não me lesa Tá, vamos pegar que eu vou pegar bloco já, porque eu já vou ruxar, mano A galera ruxou na gente daquela hora, agora, mano Você vai aí e... E Vraulis, tá ligado? Mas tem um Papai Noel aqui, velho Que susto Precisa que é um cara, já... Precisa que ele já morreu aí Eu também, pensei Sim Será que pode matar ele? Não Não, é um Papai Noel, é um carinha Será que é um Papai Noel? Nossa... Tomei o Vraulis aí Tá, mas beleza Tá, eu não vai levar meu... Vou pegar a Demand primeiro e vou levar na ilha E depois eu vou... Eu ganhei uma... O que? O louco Eu acho que dá para trocar com o Papai Noel O louco... Será que dá para trocar... Ah não, não vai trocar não, porra Vai me proteger, sério Tá, eu vou... Vou pegar a Esmeralda já Não, vou na Branca aqui, ó Porque os carros do Branco já estão aqui, Pug Então eu já vou... Tá ligado? Ruxar aqui Olha aqui, ó Um matei Nossa, muito bom, velho Sou muito bom nisso aqui, velho Eu sou o rei, sabia? Não Coloca a Gila, Pug Na nossa... Na nossa... Ah, morri Juntando grana Nossa... A minha não tem grana... Não tem Iron Eu tenho mais grana... Ah, sim, vai... Beleza Tá, eu vou... Já vou focar esse carros do Branco Porque eu não vou deixar ele ficar de boa aqui na... Perdão, sai ele não Eu quero logo eliminar eles Pra gente ficar tipo um diamante Olha! Tem uma rosinha Ai, menina, tudo bom? Tudo bom? Pode ensinar como que tem uma rosinha Opa! Pera! Eu só tô ganhando seguido Ó! Ó o chato, hein? Olha o chato! Ai, não, não, não vem não, cara Ai, veio Morreu Não veio não, morri não Vou matar os dois, quer ver? Vou matar os dois, ó Ó, ó, ó... Não vai não, vai não Vai dar não, vai dar não Morri Traz uma picareta Sobreza de picareta Dá pra quebrar na mão Só... Me... Bora! Vem, Puk Vem, Puk Vem, Puk Vai, 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 mata, mata Beleza Vai, vai, distrai naquele outro cara Eita, pula, ferrou Tá, vai Vai! Vai matando Morri aqui Me... Puku A puku é muito boa no PVP, gente Vocês tão ligado, né? Eu falei Que deveria ter pegado a picareta Eu vou comprar a picareta na ilha deles, quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não E eu comprei com Machado Ó o cara me procurando, ué Eu só me vi um puk Vai, vai, Puk, vai, Puk, quebra aqui, vai, 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 vai. Vem, Puk. Boa. Aê, agora é só matar, Puk. Aí, eu tô ouvindo. Relaxa. Ai. Meu, você não morreu não, né, velho? Não. Você não morreu não. Agora eu morri. Meu, tá, vou matar um. Vou matar os dois. Vou matar os dois, quer ver? Não. Eu sou muito boa, velho, isso aqui. Eu ganhei um leite. Matei, 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 matei. Nossa, veio muito bagulho. O vermelho tá vindo pra eu sair. Mata, Puk, mata. Vermelho? Mata, Puk. Mãe, vou morrer. Tô indo. Tô indo, Puk. Cadê o vermelho? Tô indo, Puk. Ele tá aí ainda, não tá? Ah, não, você matou. Beleza. GG. Tá, eu vou comprar pelo menos um bagulho diário pra mim. Uma cama já foi, Puk, só bora. Agora só falta o vermelho. Simbora, Puk, simbora. Eu acredito nessa vitória, mano. Você acredita? Eu acredito. Ó, vou quebrar a cama dele, hein, porque um foi pro outro lado. Aí, não, ele tá atrás de mim. Ele vem adiantar. Ah, ele tá sem cama. Ah, tá. Ah, eu fui pro lado errado mesmo. Ah, o cara tá com sharpens na espada. Pera, pera. 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 Ah, morri. Morri. Ó, o cara da azul tá vindo também. Eita, pio. Vamos, véi. Poco vermelho aí. Eu tô indo. Pera, 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 pera. Olha o combo. Olha o combo que eu diria de moleque, mano. Ele vai lembrar isso pra vida toda. Olha o outro. Eita, príola. Olha o outro. Vai, Puki. Vai, Puki. Vai, vai, vai. O cara tá lagado. Vai, Puki. Bora, 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 bora. Não, não, bora não. Vem de rei. Vem de rei. Vem de rei. Vai, pô, 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 pô. Vai, Puki. E é Hulk. Simbora. Não tá vendo nada. Matei um. Vou matar o outro. Ah, mano, eu caí junto com ele, Puki. Ah, não. Ele ficou. Não, ele morreu. Morreu, morreu. Tá, calma. Dá pra ganhar, Puki. Dá pra ganhar. Eu acredito. Você acredita? Quem diria? Acredito. Chama. Ó, vou pegar item na branca aqui. Nossa, tô com seis esmeraldas. Tô com seis esmeraldas, Puki. Vou comprar alguma coisa. Ah, o azul tá vindo. É uma luna. Tô, tô de diam... Tô full iron. Full dima, quer dizer. Tá, vou pegar, vou upar alguma coisa aqui. Vou botar haste. Vou botar... Realmos alguma coisa. Que eu não sei inglês. Eu consegui duas esmeraldas. Boa, Puki. Boa, boa. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Ai, ele me derrubou. Mano, me ferrou. Ferrou, ferrou, Puki. Vai, Puki. Mano, Puki, vai, Puki. Não precisa... Boa. Boa, Puki. Isso aí. Ai, como você sabia, não? Tá, calma. Eu vou comprar a espada. Eu acredito. Mano, tão focando na gente, velho. Povo chato. Tá, mano. Tá porque... Ai. Ai. Fala, isso aí. Mano, o cara não tá tentando me derrubar nessa ponta, não. Toma, Puki. Tu vem comigo, tá ligado? Eu morro, mas tu... Eu não vi o cara voando ali, não, né? Eu não vi o cara voar. Ah, tá. Beleza. É porque eu tenho a impressão que eu tinha visto alguém voando ali, mas beleza. Não voou, não. Eu acho. Eu acho. Vou voar, voar, subir, subir. Olha, eu tô fundinho, mano, né? Já, ó, louco. Olha o vermelho aqui vindo. E aí, filhão? Mano, esses caras tão mais lagados do que o quê, velho? Meu Deus, se a pessoa bate nele, ele não sai de lugar, não. Isso assim, ó. Olha o outro. Pera. Não vai morrer. Tem que fazer gíter nele aqui. Toma, pera. Matei. Tô com um coração. Fica aí que eu vou catar esmerada. Vou botar a espada na cama, é mais fácil. Ai, vai colocar a espada nessa cama, vai ficar mais forte. Aí. Vai nele, pra ganhar, deve ficar mais forte. O que eu vou fazer com leite? Com leite? Toma. Você sabe tomar leite, não? Eu adoro um leite. Ele recupera e dá regeneração. Sério? Eu não ganho isso? Mano, esse cara tá muito lagado, Puck. Sério. Toma. Tá lagado. Olha isso. O cara tá muito antecabê. Ai, desgraça. Pro Void. Mano, o cara é muito hack, velho. Tem condições não. Ou é hack ou é relogado. Isso assim, ó. Mano, eu tô ficando com muita raiva, velho. Ai, eu vou morrer, né? Tô ficando com muita... Não, eu não vi o cara caindo no Void. Eu não tô ficando com muita raiva desses caras do vermelho, Puck. É sério. Eu tô me irritando, Puck. Irrita demais, Puck. Eles tão me deixando muito com raiva, Puck. Mas vai dar 10 anos de partida, tá? Mano, o cara tá me dando... Ele não tem cab... Não, mas não tem condições não, velho. Eu juro que eu tô dando rei, velho. Já. O cara não sai do lugar, velho. Que ele não consegue saber usar, sabe? Aí, acontece isso com ele. Olha o outro aí embaixo, Puck. Vai dizer que você não vai matar ele. Me... Matei. JN. O que, Puck? O que? Ah, mano, o cara... Ah, não sei dele, ele quer não! Calma, Puck. Cadê ele? Cadê o cara? Ué? Tá em cima. Mano, quer saber? Puck. Seja o que for, eu vou pra a ida dele. Desag... Ai, não vou não. Eu vou pra o ponte! Ah! Mata ele, tem uma menina! Ah, beleza, Puck. A gente já morreu. Vem, morreu. Mano, esses caras, gente, é hacker. Eles não tem noção, não. Eles não tomam cab... Quer ver, ó? Ó, ó. O cara não sai do lugar, Puck! Ah, mano. Não tem noção, né? Ele tem um mínimo de cab... O N tá lagado demais. Ou você não nasce mais não, né, Puck? Que triste. Eu tenho a pensão. Estados Unidos, países... Primeiro mundo. Aí você vai entrar nessa pro aqui do Brasil. Não, mano, ele não tá lagado. Não é lag. É hack mesmo, mano. Tem alguma coisa nesses caras que tá estranho. Esses caras do Hypixel é tudo assim. Mas beleza. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas eu morri com honra. Mas, mano, galera, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo na cama com a Puck, mano. Não deu certo, tá ligado? Porque a galera ficou com inveja e foi com a gente, tá? Meninas, então... Tá ligado? Mas, mano, a gente tentou ganhar. Mas, mano, os caras estavam muito estranhos saindo daquele time vermelho. Estavam focando a gente. Não tinham nem condições. Mas é isso, era o canal da Puck que vai estar na descrição. Passa lá, se inscreve, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Segue no meu Instagram que tá na descrição e no meu Twitter também. É isso, galera. Valeu, falou e fui!